Fala galera do canal Luana Falcon Head, beleza? Galera, eu tô abrindo mais essa introdução aqui pra vocês Vou fazer esse vlog, galera, mostrando pra vocês a 160 aí Com o... Ah, ela pronta, né galera, após o acidente aí Vou tá mostrando pra vocês em detalhes aí o que foi arrumado Espero que vocês curtam aí mais esse vlog Vou fazer rapidinho aí pra não dar direitos autorais com a música no fundo Se você aqui ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos aí galera Tamo junto Vamos aí a mais um vlog Aí galera, vou mostrar pra vocês aqui A frente, galera Não foi trocado Foi feito uma restauração Só o adesivo, galera O adesivo ficou meio... Aladinho Tem que ser trocado o adesivo A lateral, galera A lateral foi feita nova Foi comprada, né? Na Honda O lateral foi feito pedido O tanque, galera O tanque foi feito também Não troquei O tanque foi reformado Como que chama o cara lá que a gente fez o tanque? Edilson, né? É galera O cara que fez o tanque chama Edilson Ele trabalha aí pra Honda Ele pega o serviço da Honda, né? Então o tanque ficou perfeito Esse lado tava Normal, né galera? Que eu caí do lado de lá Aí foi trocado aqui também, galera Eu não sei como que chama Mas que eu esqueci O escapamento também Foi reformado Não foi trocado Aí falta trocar A alcinha Que também ralou Aí galera A moto ficou Desse jeito aí Pronta Vai ter que mexer também ali No paralama Um pouco ralado Aí eu vou pôr um vidinho curto aí pra vocês Um tapezinho de como a moto tava No dia do acidente Pra quem não lembra aí também Quiser assistir no canal Tem um vídeo E é isso aí galera As bengalas foram trocadas, né? Cilindros Ele entortou pra trás A roda foi trocada A roda é outra É original Mas é outra A roda quebrou Não deu conserto Bom, é isso aí Bom, é isso aí galera Se inscreva no canal Deixa o like Comenta e compartilha Espero que vocês tenham curtido Mais esse vlog Foi mais uma atualização Pro canal Da minha queda Com a 160 Vou ter uma novidade aí Pra trazer no canal também Vou ver se consigo Tá postando essa semana E é isso aí galera Deixa bastante o like aí Comenta e compartilha Me segue lá no Instagram Luana Falconhead YT Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 como tava, desculpa o barulho aí da minha rua lá, como tava o amassado aqui, né, e nessa região, ó, ela é impecável, não tem marca nada, e aqui, né, na lateral da vinha, que tava todo amassado, ó, olha esse dano, o cara, o cara manja muito, quero dar os parabéns aí a ele, vou tá marcando a loja dele aí, se ele tiver Instagram, vou tá marcando a loja dos dois aí no Insta, porque os cara merece muito respeito, esse cara é muito bom, parabéns aí pelo serviço, galera, ficou perfeito, sem detalhe, parece que acabou de tirar a moto da concessionária, veio melhor do que tava, porque quando veio, veio faltando tinta, né, veio faltando tinta em umas partes aqui, zero, foi tirada zero da loja moto, veio faltando tinta, e agora tá impecável, galera, impecável mesmo, adesivo, ó, originalzinho, invernizado, top, 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 agora galera, o que que vai faltar? vai faltar aí a asa, né, do lado direito, as manoplas, o retrovisizer, e aí, galera, o que eu tô vendo, é essa parte pra comprar aí, galera, porque aqui não vai voltar, né, e essa parte aqui, a bananinha, a partezinha aqui da seta, aqui, galera, ele falou que volta, ainda volta na lixa, e aqui, né, aqui ainda, galera, já tá sem a ronda, porque ainda vai precisar tirar pra alinhar, galera, a bengala que entortou, vocês tão vendo no vídeo aí como tá a porta, né, ela envergou, bom, mas é isso aí, galera, eu vou mantendo vocês informados aí, esse foi mais um vídeo aí de atualização, porém o tanque tá aí, o tanque tá pronto, a roda tá guardada ali também, só pra, pra pôr e mandar alinhar toda a frente dela, e é isso aí, galera, agradeço aí a, a todos vocês aí, tamo junto. E aí, ó, ó, ele acendeu pra dentro, acabei a mão aqui, ó, então, infelizmente, o farol já era. É, ronda, só peça cara, hein, galera, misericórdia, só peça cara. Vai, galera, as braba. Galera, eu coloquei esse plástico aqui pra, pra proteger, mas ela tá aí, ó, sem a frente, né. Aqui a lâmpada aqui pra dentro. Vai fazer troca aqui também, né. Também, ó, troca, o visor. E é isso aí, galera, já mandei arrumar. Aí vai ficar a parte da bengala. Tem alguns outros detalhezinhos. Mas essa parte já, essa parte aqui já, eu tô mandado fazer. E a frente tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô mandando esse plástico pra não correr o risco de estragar o painel, né, porque esse painel é caro. E aí Tchau, tchau.